Oi, como vai? Meu nome é Sandro de Oliveira, sou professor de cinema da Universidade Estadual de Goiás. Nós vamos falar hoje sobre um cineasta que é praticamente fundador do que a gente chama de cinema maduro, de arte, aquele cinema mais engajado do Brasil. O nome dele é Mário Peixoto. Vocês têm que lembrar esse nome. Ele é, na verdade, importantíssimo para quem quer entender de linguagem cinematográfica. Em 1931, Mário Peixoto produziu, talvez, um dos filmes mais avulsos que a gente tem no cinema nacional. Avulso no sentido de que a efervescência cinematográfica brasileira, no começo dos anos 30, dialogava muito com o cinema industrial. Para vocês terem uma ideia, Mário Peixoto conviveu com a abertura da cinédia, com a fundação do que a gente chama de chanchada. Mas a gente teve a chanchada, alguns filmes musicais que aconteceram antes dos anos 30, mas a cinédia, na verdade, foi o primeiro grande estúdio nacional a produzir muitos filmes carnavalescos e musicais. Foi nessa efervescência absolutamente industrial que o Mário Peixoto pensou em fazer um filme que era muito diferente e absolutamente maduro em relação aos filmes que se faziam no Brasil. Na verdade, a empreitada de fazer Limite, que é o seu filme de estreia, foi quase que uma cooperativa entre amigos. Ele teve contato, por exemplo, com atores que eram do teatro de brinquedo, que era uma companhia teatral de alguns conhecidos, alguns dos equipamentos vieram da própria cinédia, alguns dos atores foram atores conhecidos, alguns amigos. E esse coletivo de pessoas que gostavam do Mário Peixoto, pelo seu incrível carisma, a sua intelectualidade muito precoce, fez com que ele pudesse produzir um filme que ficou marcado na história do cinema brasileiro como um filme de experimentação. Lá pelos 50 minutos do filme, eu espero que todo mundo assista um dia, Limite, tem uma cena muito interessante que mostra toda a invencionice do Mário Peixoto. É um casal, a cena me parece até banal, é um casal andando pela praia. Essa cena, ela foi gravada com uma espécie de uma maca ou de uma espécie de tripé, onde o cinegrafista ficou suspenso e ele foi carregado sem colocar os pés na areia, mostrando, num primeiro plano, os pés dos protagonistas que andavam na frente. Ela poderia ter sido feita de maneira mais fácil, mas a descrição que o Mário fez mostrou toda a dificuldade de uma cena. E mostrava uma coisa muito interessante, que é o apego aos detalhes que ele teve no seu filme. Basicamente, Limite é um filme sobre pessoas à deriva num barco. E depois, durante o filme, essas pequenas histórias de cada um desses personagens vai sendo mostrada para nós. A solidão, o desapego dessas pessoas à sua vida cotidiana, a solidão e a tristeza dessas pessoas, os abandonos que cada um teve, são, na verdade, o mote desse filme, que fala muito sobre a melancolia. Mas, para você entender mesmo o limite, você vai ter que assistir o filme. O filme é muito interessante, ele traz uma narrativa muito diferente do cinema brasileiro e continuou diferente durante muito tempo. Então, eu gostaria de me despedir de vocês, a gente se vê numa outra oportunidade. Tchau!